Oi amigo brother. Como é que tá Caião? Bom dia. Bom dia brother. Tudo bem? Caminhando na graça de Deus. Então tá bom. Tudo caminhando. Eu vi uma imagem hoje de manhã que me lembrou você. Foi Caio? Você ganhando energia, você desenvolvendo a disposição de fazer exercício. Oh, é importante. Ginástica. Falei, deve ser a presença do irmão dele, o Lucas, fisioterapeuta, morando com ele, pra ver que pegou alguma coisa. Passou até por osmose. Essa sua disposição. Boas influências. Essas boas influências, bons costumes. Então, gente, olhem só como o Braulio tá... Ele aprendeu. Foi a partir desse cara que ele começou a fazer os exercícios dele agora todos juntos. É, Caio. Pode botar aí, por favor, pro Braulio ver. Olha, Braulio, você, ó. Olha o Braulio na esteira. É isso aí. O cara é inspirador, viu, Caio? Olha, Braulinho. Adorei a atividade. Ó, é leite aquilo, Braulio? Ele tá fazendo panturrilha. Provavelmente não será leite, né, Caio? E é uma pizza? O que será que... Isso aí deve ser água que boi não bebe. Água que boi não bebe, é? Com certeza. E aquela que passarinho não toma também? É, também. E que mata beija-flor. Que mata beija-flor. Sim, você tá ali... É, ele tá fazendo... Eu conheço esse exercício aí, ele tá fazendo panturrilha. Panturrilha, é? É, porque cada atividade tem a sua... Claro, por isso que as suas estão grossas. E pra fazer bumbum, como é que é ainda? Aí é diferente, tem que ser outro aparelho. Outro aparelho. É, outro aparelho eu não experimentei, não. Não experimentou. Não tive coragem. Não, dá pra ver, porque o senhor não tá empinado, né? É. Não, é glúteo, né? É glúteo. Glúteo. É, é, é. Não, eu não fiz ainda. Eu não fiz ainda. Mas o Lucas tá querendo fazer luta, cara. Luta, é? É. O Lucas tá querendo fazer... Vai botar um tatamezinho lá? Tá querendo fazer, me chamando, me zoando pra ir fazer luta com ele. Ah, mas fora de casa. É, atividade. Ah, tem uma academia, Grecia, aqui no esquina. Porque o Lucas é professor de pilates também. Tem um barra Grecia aqui no último posto, saindo daqui pro fim do Lago Norte. Sei. Tem uma academia Grecia ali. Tem um Grecia ali? Eu gosto de dar uma chegada lá com vocês. Pois é. A moçada. O Lucas tá doido pra fazer. Eles estão doidos por novos alunos, porque eles abriram agora, nós estamos com poucos alunos. Eu tenho até dado força pro Tiago e pra Juju colocarem o Teteus de volta lá. Ele fazia jiu-jitsu, aí a academia fechou lá perto da casa dele, aí ele tá sem aula. Eu gosto muito de ver o moleque de kimono mesmo. E a moçada tá ali, hein? É do lado da Sony Imóveis aqui, sabe onde é? Sei, sei. Ah, e o senhor já é no subsolo aí? Desce no subsolo. É, no comercial. Tá lá, tá uma garotada lá, fazendo um rolo-rolo. Lá da farmácia ali. Isso. Tô ligado. A chegada lá, faz uma aula de graça, eles estão oferecendo uma. Uma aula de graça. É. Uma aula de graça. Isso, vai lá. Eu vou lá. Você vai gostar. Eu vou lá. Eu tô fazendo todo sábado, eu faço uma atividade. É, né? É, eu fazia assim, sábado, mas não tá dando tempo. Tá fazendo pro braço esquerdo ou pro braço direito? Eu tô fazendo alterocopismo. Ah, é, por isso que eu pensei. No sábado da noite. Ele fica de manhã, é assim, no braço esquerdo. Alterocopismo. Assim, ó. Não perder o controle motor. Isso. Exercita o braço e vê se chega com ele a boca. Isso é um bom exercício. Tem gente que tá errando pra cá, tá errando pra lá. É, na quinta série você já começa a errar. Errar, já começa na quinta série. Aí a tarde você vai ao direito. E a noite você deve estar assim, né? Trazendo juntos. Isso. Mas isso tudo é papo furado, gente. Alterou o latim. O braço não é disso, não. Não, não. Sem brincadeira. É, sério. Três, quatro cervejinhas. Já acaba com ele. Ele já tá resolvido. Não posso dizer a mesma coisa de outras pessoas que se reúnem neste lugar, atrás dessas câmeras. Ai, ai, ai. Que apertam o dedo ali dentro no... Ixi, mano. Tricester. Naquele tricester ali só se salva no... Não, na banda de lá só se salva o Samy. Samy participa ou não? Ô, Caio, eu não sei. Como é que tá o Samy, Gabi? O Gabi não condenou o Samy. O Gabi não tá morrendo de rir que diz que o Samy é membro da confraria. E o Rodrigo? Então, meu amigo. O Rodrigo é um touro reprodutor. E o Kenneth também? Não escapa nenhum... Não, tá todo mundo enrolado aqui, cara. Não escapa ninguém aqui. Eu tava vendo, então. É verdade. É. Não tem ninguém que você não possa dizer nada. E hoje é dia, né? Hoje tem. Ô, o Gabi não faz assim. Hã? Hoje é dia de Paulinho. A confraria irá se reunir no Paulinho. Nunca fui lá, não sei nem. Vou até chegar pra ver como é que é. Vou chegar escondido. Do lado do Pão de Açúcar ali. Pra ver essa turma reunida lá. Vem por trás. Não tem uma chegada por trás, assim? Não tem, não? Depois da quarta golada, pode chegar por trás que eles liberam. É, é, né? É entrada. Vou chegar por trás que eles também não vão ver nada. Depois da quarta garrafa, você pode entrar por trás. Tá tudo certo. Por trás, pela frente. Fica. Eu vou chegar lá. Vou fazer o meu abinho, a minha escuta lá. Vai, Caião. Vou. É, né? Essa moçadinha aqui. O pessoal fala. Não sou eu que tô falando. Você nunca foi, né? O pessoal falou. Você nunca foi. Não, eu fui uma vez. Passei lá, mas aí deu W.O. no dia. Não encontrei com ninguém. E a Rita vai? A Rita vai, mas ela vai, não bebe nada. A Rita não bebe? Porque ela... Ela não bebe. A abstinência é total. Então ela não bebe, mas ela gosta do papo, né? Ela senta lá e fica ouvindo o besterol. Ela diz que delira de rir de tanta... É bonitinho, é bonitinho. Eles são amigos do peito. São amigos do peito. É. Mas dizem, pessoal do grupo, é que fala aqui que o Gabiru, quando ele toma umas 4, 5, ele começa a querer passar a gente pra trás. Pra trás, né? É. Mas o Gabiru tá proibido, ele não pode. O médico proibiu ele. Não tá bebendo nada, já tem quantos meses? Ah, tem umas 4 horas. 74 dias. Eu não acredito nisso. É verdade? Tá fazendo uma contagem, tá assim? É verdade. Ele não pode. A última vez que ele foi lá, o médico disse que a questão agora não é mais reumatismo, todos esses problemas de junta que ele tem. Agora é o coração do Gabiru, que é um garoto de 33 anos e tá com o coração cheio de gordura. Tem que se cuidar, esse homem forte. Tem que viver muito, muito, muito mais do que eu, Gabiru. É isso aí, Caio. Muito mais. Mas diz que a penúltima vez que o Gabiru foi no médico, o médico fez uma avaliação do Gabiru, ele falou pra ele, se o senhor bebe, ele falou, eu aceito. Eu aceito. Eu aceito um copinho, se o senhor quiser, tem aí pra gente, tá tudo, é cortesia aqui do hospital. Eu aceito. Na sala de espera. Porque vai demorar muito, eu posso ficar lá, deixa passar todo mundo, bota uma garrafa aqui que eu sou o último da fila, deixa esse povo, coitado, tá esperando desde cedo. Ele fica generoso na mesma hora dessas coisas assim. Mas hoje parece que o Paulinho tá meio regrado porque vai ter festa junina no condomínio, então nós vamos lá pra cima, né? Não sei se o pessoal vai subir, o que é que vai... Lá pra casa de vocês? Hoje tem festa junina no mansão escolarado. O Juju me falou que vai ter, que a Juju me disse que a Bruna iria também. Pois é. E tal. E eu não fui aos potinhos ontem, eu não tava passando bem. Marquei pra ir no sábado, uma e meia, duas horas da tarde, vou almoçar e vou passar um pedaço da tarde. A Bia foi ontem, pensei que ela ia te ver lá. Mas eu não passei bem, achei melhor me cuidar, ficar em casa. Desde de manhã não tava muito legal. Nada sério. Tá. Não tem que bater ponto, né? Tem que ser espontânea aí. Claro. Pra que que eu vou me forçar? Caião, descanse, nós precisamos de você. Eu tô bem, graças a Jesus. Amém. Graças a Jesus. VNVTV, o canal é você. 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 VNVTV, o canal é você.